Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente está onde? No Parque do Ibirapuera em São Paulo. Então vamos ver com a gente o que tem para fazer por aqui. Bora? Essa é a área metropolitana da cidade de São Paulo e o Parque Ibirapuera é um refúgio no meio dessa selva de concreto. Ele foi inaugurado no ano de 1954. O que vocês podem ver aqui em vermelho é o trajeto que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Começando no Museu de Arte Contemporânea, passando no Museu de Arte Moderna de São Paulo pela OCA, passando pelo Obelisco do Ibirapuera. Aí a gente come aqui na beira do lago, passa no pavilhão japonês, daí a gente passa no Museu Afro Brasil, na estátua de Pedro Álvaro Cabral, nas fontes, até chegar no Monumento às Bandeiras. A gente acabou de chegar aqui para visitar o Museu de Arte Contemporânea que fica do lado do Parque Ibirapuera. Bora lá? Agora a gente vai começar pelo terceiro andar, que é esse aqui, olhos da pele. São cinco andares de exposições aqui, né? Três, quatro, cinco, seis e sete. Bora lá. Aparece um açougue de tecido isso aqui. O ponto comum de todos esses museus é a curadoria. O que você está vendo aí? Uma formiga gigante. A gente consegue ver aquela formiga bem de perto, né? Eles são bem aproximados. Aí fica mais ou menos assim, né? Igual está essa aqui, ó. Eu lembro muito do meu vô, pai do meu pai, que estudou insetos, formigas, abelhas. E esse quadro que é uma machetaria da obra Independência ou Morte. Erasta um dano, né? E esse um dano também? Ele já é um dano. 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 Legenda Adriana Zanotto E aqui a gente tem uma obra que é a bandeira do Brasil feita com cápsulas de bala. A gente chegou aqui no 8º andar do MAC, que tem esse restaurante que também dá acesso a uma vista ali no final do corredor. Essa aqui é a vista do 8º andar do MAC, a gente vai descer, vai atravessar essa passarela aqui, vai voltar lá para dentro do parque de Ibirapuera e continuar o passeio por lá. Olha a galera da bike, galera do triciclo. Um lugar bem familiar, pessoas com criança pequena, galera correndo, fazendo esporte. Solzão, hoje céu azul, sabadão. Então é isso mesmo, o parque está cheio. Muita gente com cachorro, muita gente fazendo ensaio fotográfico. Tem várias banquinhas também de água de coco. Tem banheiro aqui também, ó. E agora a gente vai visitar o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Vamos lá? E agora a gente vai visitar o Museu de Arte Moderna. E agora a gente vai visitar o Museu de Arte Moderna. E agora a gente vai visitar o Museu de Arte Moderna. E agora a gente vai visitar o Museu de Arte Moderna. Aqui também tem uma lojinha com vários livros, alguns brinquedos lúdicos aqui embaixo. Logo na saída do Museu de Arte Moderna, a gente tem esse painel feito pelos gêmeos. Uma das salas aqui estava em processo de desmontagem, mas de qualquer forma, que é um museu bem menor do que o Museu de Arte Contemporânea e recomendamos bastante a visita. Bora para o próximo? Agora a gente vai visitar a Oca do Ibirapuera, vamos lá ver o que tem lá dentro. Então, está fechado porque não tem exposição, aí a gente agora vai continuar nosso passeio aqui no parque para ver outras coisas que tem aqui. Pessoal, esse aqui atrás de mim é o Obelisco de São Paulo ou Obelisco do Ibirapuera. Apesar de ele levar o nome do parque, ele não fica dentro, ele fica fora. Ele é um símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932. Sua obra começou em 1947 e foi finalizada em 1970 e ele tem 72 metros de altura. Olha só que árvore da hora ali. Agora a gente vai comer alguma coisa aqui, vamos ver o que tem de opção. Olha, tem uns food trucks aqui. Que foca. Uau! 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 O que é que vai ter muito mais de um dia? É isso aí, né? É isso aí! Uau! Ó, a gente vai provar um de cada, hein? A gente pegou um pão de queijo agora. Vamos dividir. E o que você acha? Hum! Bom! Bom? Uhum! Tá R$8,00 o pão de queijo grande aqui. Prove! Bom, né? Quentinho! Gostei! Tá com bastante sabor de queijo, né? A gente também pegou pastel, sabor carne com queijo, coxinha de frango e churros. 10, custou R$10,00 a coxinha, 15 o pastel e 16 o churros. E aí a gente veio comer aqui, ó. Na beira do lago. Com essa vista. E agora, pra finalizar uma maçã, depois de tanta fritura, por imersão. A gente trouxe de casa, ó. Já preparados. Preparados pra isso. Porque a vida é equilíbrio, né? Fritura e frutinha. Música 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 A gente acabou de chegar aqui no pavilhão japonês. Vamos lá. Música Uma inteira e uma meia. Olha o que que tem por aqui. Música Hoje o museu mesmo tá fechado. Música A gente fechou nosso pavilhão aqui, ó. Tem que subir lá em cima de meia. Música Também dá pra usar o propé, mas a gente preferiu vir de meia. Música Música E aqui eles tem o Lago das Carpas. Olha só quantas espécies de carpas diferentes que eles tem aqui. Saca só como é que é. E aí, Gi? Nossa, que é da carpa gigante. Olha o tamanho. Olha o tamanho daquela ali. Olha o tamanho daquela ali. Ui. Meu Deus. Meu Deus. Parece um... Mamu Tassou. Música Olha aquela amarela ali. Enorme. Carpa gigante? É. Nossa, é muita carpa. Muita carpa. Grande e de várias coisas. É. É. Música Música Em 1995 foi celebrado o centenário da amizade entre Brasil e Japão. E aqui tem uma lanchonetezinha também, ó. Tem vários sabores de cookie aqui. Esse é o cookie tradicional. Três chocolates. Esse aqui é de Nutella. E é esse mesmo que a gente vai levar. Vamos lá. Sim, tá. Eu sou velha. Vamos lá. Hum, tá bom. E aqui na parte de trás eles tem um meliponário. A gente tem várias espécies de abelhas aqui também. Olha aqui tem uma rosa dos ventos gigante também no chão. É. Ó, aqui tem o restaurante Sabiá do Parque. Onde também serve almoço. Galera, olha esse banco aqui. Que da hora. Não, sai som, ó. Sai som dos dois lados. É, deve ter uma caixa de som embutida. É. Aqui, ó. Tem uma caixa de som aqui. E outra caixa de som aqui, ó. Que eles ficam falando na sua orelha, hein. Você tá ouvindo as histórias. Aqui, ó. É. Química pra就是 classificação. A gente acabou de chegar no Museu Afro-Brasil, vamos lá? Olha, aqui do lado do parque tem essa estátua aqui em homenagem ao Pedro Álvares Cabral, logo ali atrás ficam as fontes. E agora a gente chegou em outro importante ponto turístico, bem pertinho do Parque Ibirapuera, que é o Monumento às Bandeiras, então fiquei com algumas imagens desse lugar para vocês. Então esse foi o nosso vídeo aqui no Parque Ibirapuera em São Paulo, se você gostou não esquece de deixar seu like, comenta se você já veio, se você já veio, nos diz qual a sua parte preferida do parque e se inscreve no nosso canal. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí